E aí galera, tudo bem? Murilo Xavier aqui, eu tô com o Gustavo Miguel. O Gu, ele é meu aluno aí há basicamente o quê? Uns 5 anos mais ou menos, né? E hoje a gente começou a produção do EP dele. Então a gente vem em aula aí compondo, arranjando as músicas, né? O Gu vem basicamente com todas as ideias já prontas, né? A única coisa que ele tem que fazer é ir dando aquela polida, aquele trabalho mais de produtor mesmo, né? Mas é muito legal a forma que a gente foi desenvolvendo. O Gu é um caso muito legal, né? Que ele é um dos meus alunos que começaram ali, tipo, mano, o quê? Tipo, faz uns 5 anos a gente começou aprendendo pentatônica, talvez, né? Lendo aquele começão e tal, né? E fomos desenvolvendo. Basicamente o Gu, ele trilhou toda a parte do meu curso elementar de guitarra, né? Então a gente viu penta, campo harmônico, escala maior, função harmônica, menor harmônico, Motos gregos, é. E a gente foi basicamente trilhando todo o caminho e hoje a gente tá meio que na ideia da consolidação, né? Do curso. Que é a ideia da gente, tipo, compor, gravar o EP, produzir, fazer todo esse trabalho artístico, né? Então, desde fazer os hippies, os arranjos, fazer a parte dos solos. E hoje a gente iniciou aqui no meu home studio o processo de captação mesmo das guitarras, né? Vamos começar com guitarras base. São quantas músicas, né? Seis. São seis músicas. A gente tá trabalhando seis músicas, guitarra base, muita guitarra clean, né? Hugo, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi o seu processo de começar a compor, assim? Você, ah, tô com uma ideia aqui e começou a escrever e fluiu? Ou, tipo, puxa, eu vou tentar estudar a composição pra chegar lá? Como é que foi o seu processo? Ah, eu vejo que eu acho que foi mais um... Não foi uma coisa que eu pensei antecipadamente, eu acho que foi mais uma consequência de ir estudando. Tá. Naturalmente, assim, conhecendo vários guitarristas, inclusive você também, os seus álbuns, só assim... Eu só atrapalhei. Não, é isso. A ideia também de começar a escrever as ideias em Guitar Pro, essas coisas de tablatura, ajudou muito. Foi uma coisa que eu conheci com você também, que eu não... Apesar de eu ter algumas ideias, eu não tinha hábito de fazer isso. Pô. E aí, foi uma das recomendações que me ajudou a colocar a ideia no papel, né? Legal. Afinando e tal. Escrever as músicas em Guitar Pro te ajuda a organizar ideias, te ajuda a expandir. O que o Guitar Pro significa, assim, no seu processo de escrita? Ele surgiu mais no quesito de não esquecer as ideias, deixar as ideias registradas. Importante, importante. Também me fez perceber algumas coisas que só tocando eu não percebo, como duração das notas, compasso, esse tipo de coisa, né? E também serve muito nisso na organização da ideia. Muitas das vezes, quando eu tô tocando, parece ali fazer sentido, mas quando eu pôr no papel eu vou ouvir. Às vezes as coisas não se encaixam, não fluem. E eu acho que o Guitar Pro dá bastante nesse papel também. Legal, muito bom, muito bom. Poxa, a gente começou... O primeiro som que a gente escreveu foi a Conflictions, né? Isso. Em que ano que a gente começou a escrever a Conflictions? Conflictions, mano... Eu... Vai... Se a gente fosse uns... A gente tá em 2022? 2022. Foi também em 2016? 16? Será? Não, acho que 16 é... É, é... Muito mais. Foi na época da Didaquê ainda, né? É, na época da Didaquê. Ah, então deve ter sido em 2017 ou 2018. A gente começou a ir descrever na primeira Didaquê, né? Foi. Então, tipo, 2018, isso foi há basicamente quatro anos atrás, né? E hoje a gente terminou de escrever o último som há alguns meses atrás, né? Foi. Como é que você... O que você observa desse salto, assim, da sua primeira música, da sua primeira... Já era muito boa, inclusive, vocês vão ouvir no EP, sensacional. Pra última música que a gente arranjou juntos aí, qual foi a diferença que você sentiu, assim? Ah, eu acho que da última... da primeira música pra última, mudou várias coisas, assim, no estilo, né? Nas minhas composições. E eu acredito que isso tá muito interligado com as influências que eu tinha, pô, né? No começo eu era muito forte, assim, né? Que foi o que me levou a guitarra, que foi o John Fussiante, pô, do Red Hot, né? E tinha outras, como, por exemplo, Metallica e... entre outros, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo músicas mais, tipo, Pliny, Interval, Animal of the Leaders... Muitas mais prog, assim, né? É. Boa. E de... acho que de tanto ouvir... eu não ouvia, assim, muito influenciava, assim... Era mais uma coisa intuitiva, sabe? Eu acho de tanto ouvir... Acabar fluindo, né? É, acabou fluindo, assim... Na parte, assim, por exemplo, pensando na produção de um EP, né? Na gravação de um álbum, tem vários processos, né? Você tem a parte da composição, aí você escreve bastante no Guitar Pro, né? Você tem toda aquela primeira ideia, e aí depois a gente vai pro arranjo, que é quando a gente traz pras aulas, né? E a gente começa a... a seguir alguns caminhos, algumas ideias, assim, né? Sim. Esse processo de arranjo, basicamente, o EP do Gu, a gente teve... não teve muito trabalho, assim, né? Foi... eu fiz mais essas partes de escrever bateras, etc, dar forma aos outros instrumentos, porque eu tinha um arranjo de guitarra muito bem feito, né? Mas o processo do arranjo nas aulas fez alguma diferença na sua visão na hora de compor, na hora de compor as outras músicas? Eu acredito que sim, porque... Me trouxe mais... eu acho que uma noção de como eu posso estruturar a minha música de forma que faça mais sentido, que seja mais agradável ao ouvinte. Vou dar um exemplo. Ah, eu construí um riff que eu achei muito legal e eu quero repetir essa música... Esse riff... trocentas vezes, até cansar. Aí você trazia a visão do que... Ah, esse riff faz uma vez, repete a segunda, põe uma diferença aqui, um incremento e... Eu acho que trouxe essa visão de estruturar melhor as ideias, sabe? Legal. Muito bom, muito bom. Aí pensando ainda, né, nessa ideia da produção do EP, né? Então a gente já veio pra essa parte do arranjo, acabamos de comentar. E na parte da gravação, né? Você começou a gravar em casa também, ali com uma interfacezinha de áudio, usando plugins, etc, tal, né? E hoje, por exemplo, que a gente começou a gravar aquilo... Se bem que a gente já tinha gravado alguns clientes antes, lá na época da DidaQ, mas... Mudou alguma coisa no seu play o lance de você gravar a guitarra, começar a gravar em casa ou gravar aqui nessas situações assim, tipo... Você teve que adaptar a sua forma de tocar por causa da gravação? A gravação te estimulou a tocar diferente? Sim, eu acho que a gravação traz um pouco disso. Tanto que eu já vejo, quando tô tocando em casa, desses últimos dias que eu vou pra cá, algumas ideias mais específicas, assim, de partes, por exemplo, pra gravar, pra soar mais, pra soar menos, ou alguma coisa assim... Sim. Que me trouxe essa percepção, agora quando eu tô tocando fora da gravação, ficou mais fácil de observar que isso acontece. E essa questão também de... Porque na gravação a gente tem mais essa preocupação de tocar o som mais limpo, mais dentro do tempo. O que eu ainda acho difícil, né? Mas, acho que é uma questão de prática e a gravação deixou mais evidente o quão importante essa prática é. Legal, gente! É isso aí! O EP do Gu vai ficar pronto aí em alguns meses. E a ideia é a gente tentar fazer o lance completo, né? Fazer um ao vivo pra lançar, né? E, cara, eu tô muito feliz de fazer parte desse processo todo, porque pra mim é muito legal, dá muito orgulho ver o processo todo, né? Tipo, desde as primeiras tetatólicas, o Gu não tinha nem um fio de barba, agora olha o tamanho da barba desse cara. O cabelo dele tá maior que o meu, e o meu era maior que o dele, né? E a gente começou, né? É verdade. Ainda tinha cabelão, velho, nossa! Então, assim, tipo, o Gu começou a estudar comigo na época que eu dava aula na casa dos meus pais, depois foi pra primeira didaquia, depois foi pra segunda didaquia, depois que a gente fechou a didaquia e continuou estudando com a gente. E hoje a gente tá nesse processo aí de consolidação desse final do curso dele, né? Gravando esse EP, fazendo todo esse trabalho artístico, né? A ideia é a gente fazer toda a ideia, a parte artística do negócio, o lançamento, né? Parte de arte gráfica, enfim, tudo que envolve o lançamento de um EP, a ideia é a gente trabalhar nisso aí. E hoje foi o nosso start. Então, fica de olho aí que o EP tá e leve. Beleza? E você quer falar alguma coisa aí pra galera? Ah, eu só queria dizer que eu tô super empolgado e muito ansioso pra tanto lançar quanto se for possível tocar e ao vivo. Vamos! Vai ser muito bom. Vai ser da hora pra caramba. Isso aí, vamos. Tamo junto. Até mais.